Oi amores, tudo certo? Hoje com mais uma resenha capilar pra vocês Uma resenha mais aplicação passo a passo, como vocês já podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu vim falar sobre a máscara da Lady Sker, maçã do amor Gente, que embalagem mais linda essa embalagem A Lady Sker tá arrasando nas embalagens das máscaras Essa aqui é super, super fofinha E o cheiro dessa máscara é maravilhoso, gente Ah, que cheiro bom O cabelo já está lavado, eu vou começar aqui com vocês a aplicação A máscara é assim, bem consistente A aplicação do meu cabelo aqui juntinho com vocês Gente, que cheiro bom Ah, que cheirinho de chiclete Ela tem um cheirinho de chiclete, exatamente E ela tem uma textura meio de teia Isso é muito bacana essa textura porque Ela facilita na aplicação Então pra quem tem cabelo muito embaraçado Aquele cabelo muito ressecado, muito ruim de luvar Vai ser muito bacana porque ela tem essa textura de teia Que super, hiper, mega facilita no momento da aplicação Ela tem a proposta anti-age Que é um efeito anti-idade Também tem um efeito antioxidante É uma máscara que previne o envelhecimento precoce dos fios Tem a função de proteger contra os danos diários Possui o complexo de vitaminas vermelhas e vitamina E em sua fórmula Eu vou deixar a porta de 20 minutos Quando terminar eu vou finalizar meu cabelo E volto pra conversar um pouco mais Em relação a essa máscara Então amores, voltei pra falar um pouco mais em relação a essa máscara da Lidscare Que é a máscara maçã do amor Em sua fórmula a gente encontra uma alta concentração de glicerina Isso é bacana porque ajuda a hidratar bem o fio Possui algumas frutas vermelhas hidrolisadas Que é a pitanga, a framboesa e o morango Por isso que ela tem cheirinho de chiclete maravilhoso Encontramos também ácido lático em sua fórmula Além da textura, além de desmanhar bem o fio Além do cheiro maravilhoso Ela tem uma fórmula bacana e deixa o cabelo maravilhoso Ela deixa um efeito muito, muito hidratante pro cabelo Meu cabelo, eu sinto que meu cabelo ficou leve Com bastante brilho, sabe? O cabelo ficou muito, muito soltinho Um balanço incrível Eu amo o efeito dessa máscara nos meus fios Sempre que eu uso essa máscara Meu cabelo fica maravilhoso, meu cabelo fica lindo Se você faz técnica do louco Essa máscara não é indicada porque ela possui parafina líquida Aqui no box de informações vai estar o link da loja oficial da LadyScare Então é só você clicar direto no link E você vai ser direcionado automaticamente à página da loja Então informação de preço, cotação de frete Você verifica direto na loja Então amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho De mais uma dica de máscaras capilares pra vocês Que eu sei que vocês adoram Qualquer dúvida em relação ao produto Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder Tá chegando aí agora, não perde o tempo Se inscreve aqui no canal porque esse canal é muito bacana Será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim Fazendo parte da família Diamond Sejam muito bem-vindos e bem-vindas O canal é nosso E segue no meu Instagram Arroba Denison Diamond Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas Em seu Facebook Com seus familiares Com seus amigos, com primos, parentes Todo mundo Compartilha Ficarei extremamente agradecido E meus amores, eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos Fiquem com Deus Muito obrigada por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau